Oi gente, hoje estou aqui com as minhas amigas youtubers Oi A Carol Oi gente Do canal Diário da Carol A Manu Olá Estranazinhas Do canal Manuzin está E a Lari Oi galerinha Do canal Mundo da Lari Todos esses canais vão estar aqui na descrição desse vídeo E hoje estamos aqui para fazer um circuito de Smart Balance Que vai estar super legal né Lari E tem também um vídeo do canal da Lari E esse é a revanche que vai estar aqui no card E o vídeo dela também está super legal Quem será que ganhou galerinha? Será? Vai lá Então vamos começar o desafio? Vamos lá? Bom gente nosso circuito é assim ó Seja bem vindo Eu não vou explicar porque vai estar lá com a Fernanda Lari Ela explicou tudo certinho Então primeiro vai lá ver o vídeo da Lari E depois eu volto aqui para vocês entenderem E também eles vão entender na hora que a gente vai fazer Aham É, então vamos começar, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Galerinha, então a Milena falou que ia ver eu começar, minha amiga Então vamos lá É, o pronome é para a bateria Vamos pegar a florzinha Vai É em homenagem a florzinha o circuito né gente E aí Vai Vai Pai! 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 Muito boa! Boa! Vem com dois segundos! Pai! Foi melhor! Vamos lá! Malu! 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 Vamos lá! Malu! 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 A gente tá gostando! Malu! 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 Malu!